Oi, tudo bem? Aqui é o Ricardo Selig, aqui em Collectors Room, como estão vocês? E o assunto de hoje é um tema que envolve todos nós aqui que ainda compramos mídia física e colecionamos discos. Eu estava pensando, tentando lembrar da minha história, quando que esse bichinho do colecionismo me picou, porque quando eu era criança não tinha nada parecido na casa dos meus pais, algo relacionado a ter muitos itens de alguma coisa. Eu lembro que meu pai tinha uma coleção pequena de LPs, mas era algo normal nos anos 70 e 80, coisas que ele gostava, óperas. Tinha uma coleção de discos, uma coleção chamada Músicas Inesquecíveis, que tinha vários volumes e tal, mas nada que me levasse a desenvolver esse hábito que eu desenvolvi a partir da minha adolescência. Eu acho que o mais próximo que eu cheguei disso na minha infância foram os álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, que a gente comprava e vinha nas caixinhas de chicletes, ping pong e pock, e ali a gente comprava e completava os álbuns. Mas, no meu caso, eu fui começar a colecionar discos, como eu já falei, a partir do primeiro Rock in Rio, de 1985. Porém, sem ter um exemplo, assim, de alguém que me inspirasse para seguir esse caminho, tanto que até hoje na família eu sou o único que tem, não só o acervo grande de CDs, mas também de livros e tal. Então, para a gente tentar entender todo esse processo, vamos conversar um pouco sobre o que é, o que caracteriza, quais os hábitos, por que as pessoas colecionam, enfim, vamos bater um papo sobre colecionismo. O que é coleção? O que é colecionismo? Como se define, qual é a definição de colecionismo? Eu pesquisei aqui e encontrei uma definição interessante em matérias relacionadas à psicologia, que diz que o colecionismo é a arte de guardar, organizar, selecionar, trocar e expor item de interesse pessoal e que possui uma carga emocional que remete a momentos do passado e traz conforto a quem possui essa coleção. Eu acho que é uma boa definição porque, por exemplo, se eu não tivesse meus discos, se eu, por acaso, tiver que vender esses discos em algum momento, vai ser como se uma parte de mim, se eu arrancasse uma parte de mim, sabe? Então, o hábito do colecionismo, no meu caso, está tão ligado e tão profundo, intrinsecamente, na minha personalidade, que, nossa, eu comecei a colecionar, acho que com 15 anos, então já são mais de 30 anos tendo discos, tendo esse hábito, o hábito de ouvir a mídia física, de sair, pesquisar, garimpar e tal. No meu caso, se eu tirar esse aspecto da minha vida e é relacionado também aos quadrinhos e livros, eu arranco um pedaço da minha personalidade. A pergunta chave desse vídeo é por que as pessoas colecionam, por que nós colecionamos, independente de ser discos, música, algo relacionado à música, CDs, LPs, vinis, enfim, cassetes, o que for, mas por que o ser humano tem a necessidade de colecionar? E, na verdade, não é uma resposta fácil, porque cada caso é um caso, cada resposta é individual. Colecionar, ter coleções é um passatempo, é um prazer, é uma diversão, e esse hábito acaba fazendo com que nós, colecionadores, a gente desenvolva um sentimento de afetividade com a nossa coleção. Isso que eu falei, não só tiraria um pedaço da minha personalidade, como, nossa, ficaria um pedaço do meu coleção, se eu tirasse, deixasse de ter os discos, sabe? Um outro fator é que a gente atribui sentidos específicos para esses objetos, que eu já cansei de comentar aqui, isso tem muita relação com a música, a música é muito subjetiva, né? Ao mesmo tempo que uma canção é muito importante para você, marcou o período da sua vida, talvez foi o Três Fonores, o seu primeiro amor e tal, e para mim essa canção não tem significado nenhum, isso acontece com os discos também. Eu tenho, tipo, o Thriller, do Michael Jackson, muito importante para mim, foi o primeiro disco da minha idade, não adulta, da minha adolescência, que eu ganhei e tal, o Jailbreak e o Fortale's About You Rock, do ECDC, foram os primeiros que eu comprei, então são discos que marcaram muito a minha vida, o Summer in Time, do Iron Maiden, foi quando caiu a ficha do Iron Maiden, junto com o Live After Death, então cada pessoa tem uma relação diferente com os seus itens, e isso faz parte da magia do colecionismo. Além disso, a gente dedica tempo, né? Uma coleção não é um amontoado de itens jogados dentro de um armário ou numa caixa. Uma coleção é algo que a gente gosta de expor, a gente cuida, a gente limpa, a gente tem um cuidado especial, aqui no meu apartamento tu entra, tá na sala já, quatro estantes repletas de CDs, então é algo que a gente gosta de expor, não só pelo orgulho que a gente tem, mas porque essas coleções, elas contam a trajetória, principalmente a coleção relacionada à música, conta a trajetória da vida de cada colecionador, né? Tem o lance de querer deixar uma marca sua no mundo, né? Através de algo palpável que as pessoas possam lembrar de você, isso é um fator importante em relação ao colecionismo, assim como outro fator que é muito intrínseco ao colecionismo, é o hábito de garimpar, estar sempre procurando algo novo e tal, mesmo que a gente tenha milhares de discos, um dos prazeres do colecionismo é justamente estar sempre na busca de algo novo para os nossos acervos. É tão legal garimpar e encontrar itens novos, quanto ouvir esses itens quando eles estão em casa. Então, tanto ouvir, quanto organizar, quanto garimpar, é essencial para quem é colecionador como a gente. Cada coleção, ela expressa a personalidade, o jeito de ser de cada colecionador. A identidade dessa pessoa se estende aos itens que ela coleciona, como se esses objetos fossem projeções da sua personalidade. O colecionador, ele se enxerga em diversos estágios da vida nos itens que ele coleciona. Isso é muito palpável para mim, pelo menos. Cada vez que eu coloco um disco, eu lembro de onde ele veio, em que cidade eu comprei, quais músicas marcaram alguns momentos da minha vida, qual estágio da vida aquele disco chegou para mim, sabe? Isso é uma relação muito especial que o colecionismo dá para a gente. Além disso, a gente busca conhecimento, né? Busca conhecimento, no caso, musical. E eu acho que todo colecionador, ele é inquieto, sabe? Ele nunca se dá por satisfeito. Ele é um curioso, um curioso que... incurável, sabe? Ele está sempre atrás de algo novo, porque ele é um apaixonado pela música, seja qual for o gênero da música que ele gosta. Mas ele é apaixonado pela música, ele quer sempre conhecer algo novo e faz isso através do colecionismo. O ato de colecionar também mostra uma característica de perfeccionismo e meticulosidade, porque é preciso ter um método, né? Desde arrumar, desde o fato de arrumar nas estantes até o teu método de pesquisa, o que você procura, o que você está procurando. Eu já gravei um vídeo aqui falando que coleção é foco e é isso mesmo. Tu tem que ter um foco no teu acervo, o que você quer ter na sua coleção, senão você atira para todo lado e é muito fácil virar um acumulador daí. E tem o outro lado também dessa questão do colecionismo, quando vai se aproximando um pouco de um lado não tão sadio, que é uma forma, algumas pessoas buscam aliviar sua baixa autoestima comprando itens e montando acervos, ou tentando substituir a dificuldade que tem em se relacionar com outras pessoas, fazendo isso, se relacionando com objetos, no caso, os discos. Então, tem esse lance também. Eu acho que uma das características que eu percebo nos colecionadores, acho que todos têm um pouco um ar introspectivo, de querer ter um momento só seu, ter algo só seu, e isso se manifesta através das suas coleções. Mas é preciso ter cuidado, porque é fácil a coleção virar uma doença, uma patologia, é fácil um colecionador se transformar em um acumulador. Por isso que precisa ter foco, precisa ter limite, porque um acumulador é aquele cara que junta um monte de coisa sem critério, não se preocupa com o estado das coisas, não se preocupa com o que está comprando, não se preocupa se aquilo é bom ou não, ele só quer ter volume, volume, ele quer ter 10 mil discos e ele ouviu 100, ouviu da sua coleção. Tem muitos canais aqui no YouTube que a gente percebe isso, o cara comprou 400 itens no primeiro semestre de 2021. Nem ouviu, né, cara? Não vai ouvir isso. Teve um cara que comentou em um vídeo meu que eu era um acumulador também, porque eu tenho 2 mil itens e eu nunca tinha ouvido esses itens. Na verdade, cara, como eu coleciono há 33 anos, eu já tive tempo de sobra para ouvir os meus discos. E eu me desfiz de vários durante esse processo, porque de tempos em tempos eu paro, dou uma olhada e vejo, ah, isso aqui eu não ouço, não vou ouvir, isso aqui não faz mais sentido para mim. Então se eu tivesse guardado todos os CDs que já passaram por mim, eu teria uma coleção em torno de 4 mil CDs. Mas esses 2 mil aqui está legal e cresce de maneira sadia. Na verdade, o colecionismo começa a ficar complicado quando ele deixa de ser prazer e passa a prejudicar a sua vida. Quando as questões da coleção passam a ocupar um espaço exagerado no seu dia a dia e o colecionador só vive para isso, sendo controlado por algo que era para ser um prazer e se transforma em uma patologia. Quando ele perde o prazer da interação com os objetos e passa apenas a acumular itens. Isso que eu comentei aqui. Para ajudar a gente a entender o que é o colecionismo, por que a gente coleciona, por que nós gostamos de ter discos, eu perguntei no grupo do WhatsApp da Collector Zoom para alguns amigos que fazem parte do grupo do WhatsApp por que eles colecionam discos. Inclusive, já convido você, você pode participar do grupo do WhatsApp da Collector Zoom. Se você fizer parte do clube de membros da Collector Zoom, o nível Collector Tenho Tudo dá acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Começando então lendo o que o pessoal falou aqui, começando pelo Thomas Gouveia. Para mim é legado, olhe para a minha coleção e vejo pessoas no futuro que eu não estiver mais aqui se interessando em querer entender o que foi o Rush ou o Fleetwood Mac. Como eu fiz com os quadrinhos do Tintin ou Asterix na casa da minha avó ou com os clássicos da literatura como Três Mosqueteiros ou Ilha do Tesouro. Em 1996, meu primo, que me apresentou o Rush, em 1991, faleceu e a mãe dele levou, sei lá, 500 discos para um sebo e vendeu aquilo como se fosse um monte de lixo. Na verdade, não é, né? Eu espero que quando eu não estiver mais aqui, esse meu acervo seja cuidado, seja algo que... uma ferramenta para as pessoas lembrarem da minha passagem por esse mundo, né? O Leonardo Câmera comenta que cresceu ouvindo música pelo CD a ponto de não conseguir se desprender o suficiente para migrar para plataformas digitais. Na cabeça dele, ter o álbum possui uma conexão maior. Isso acontece comigo também. Eu escuto muito streamings, mas eu preciso ter o disco na mão para eu sentir que eu tenho ele na minha vida, sabe? Senão é só um arquivo de streamings sem cara, sem identidade e tal. O Carlos Júnior diz que coleciona por uma satisfação pessoal, porque os discos são a nossa história, os discos marcam na memória as fases passadas das nossas vidas e colecionamos também porque queremos a música em nossas vidas de forma emocional e física também. Direto ao ponto, concordo plenamente com o Carlos. Já o Glauber Coutinho diz que é um pouco de nostalgia, o envolvimento com a música passa por sensações, a gente volta num tempo de relacionamento pessoal com o vendedor, a loja, os amigos que se encontravam para ouvir o disco, a arte, o pegar na música, é algo que a mídia física permite, materializa a música, né? E também por termos grana para gastar com o supérfluo, né? Dadas as condições do país que desde sempre esteve em crise e isso não é novidade para ninguém. Sim, esse é um ponto que difere também de um colecionador, de um acumulador. Você tem que ter prioridade, a tua prioridade nunca vai ser comprar disco, vai comprar disco com a tua grana que tu tem para isso, né? Não vai deixar de comprar comida ou alimentar teu filho para comprar um monte de disco, né, cara? Por favor. O Douglas Gouveia comenta que no meu caso, no caso dele sempre colecionei coisas, figurinhas, cartões telefônicos, moedas, revistas, action figures e finalmente discos. Acho que unia a paixão pela música ao colecionismo. O disco, o CD, o LP é um item colecionável e colecionar e aprisionar um momento nostálgico em um objeto. Então, colecionar discos talvez seja aprisionar um momento ou uma emoção que sentimos ao ouvir determinada música de determinada banda ou artista em um determinado momento de nossas vidas. Ou talvez seja apenas o prazer de galimpar, descobrir coisas novas, ter o trabalho de conseguir um item, organizar e catalogar todas essas ações próprias do colecionismo. Eu acho que, na verdade, é tudo isso mesmo, Douglas. Você colocou bem aqui algo que acho que todo mundo sente aqui. O Tommy Angel diz que porque gosta de ter a música na mão, na forma física, duradoura, que a não ser que ocorra um desastre, ela vai estalar para gerações e gerações como um registro histórico. O Pedro Miguel diz que na estante dele está a história dele, cada momento tem sua trilha, mudanças, como o repertório mudou conforme o tempo foi passando, o conteúdo lírico também. Algos que marcam momentos a ponto de não conseguir ouvi-los, alguns que só revisitei quando superei algum problema. Está tudo na música, são como cartuchos de memória. Sim, isso eu acho que é um outro ponto também. A música é um dos elementos centrais da nossa relação com o mundo, com os indivíduos. A gente faz amigos com a música, a gente expressa emoções com a música, a gente se cura através da música. O comentário do Pedro Miguel foi bastante feliz. O Adeilton comenta que vem de criança, que aprendemos com alguns familiares, amigos, pela sensação de sentir a mídia em mãos, pela sensação boa de abrir um novo CD, folhar o encarte e tal. Sentir o prazer de possuir algo real e que nos proporciona momentos de prazer. Concordo. E pra fechar, a nossa querida Dani Exenstutz, que já tem um vídeo dela aqui no canal, inclusive, assim como temos do Thomas Gouveia e do Douglas, que comentaram aqui também. A Dani listou aqui por que ela coleciona, né? Porque aprendi com meu pai a dar valor ao trabalho dos outros, ou seja, o trabalho deve ser remunerado, tá aí um ponto. Ainda mais hoje em dia. Não se vende mais disco, as bandas não fazem mais shows. Se você gosta de uma banda, você tem que comprar os itens da banda pra deixar ela viva, né? Segundo ponto, ela diz porque a arte, pra mim, é coisa séria e deve ser respeitada. Não é algo descartável, que cada verão tem coisa nova e eu jogo fora o resto, sim. Isso é algo que a gente percebe. Porque eu acho alguns gêneros musicais, tipo, coacionadores de metal, rock, blues, jazz, até IPB, não trata a música como algo descartável. Na verdade, a gente que tem a música como algo mais profundo não trata ela como algo descartável. O ouvinte médio de música, ele ouve que tá na moda e pronto, porque ele tanto fazia ter o CD CD na novela ou assinar o Spotify. Esse é um ponto que difere a gente, sem dúvida. Outra questão que ela levanta é porque a minha coleção conta a história da minha vida e cada disco tem um significado, realmente, já comentei isso, porque garimpar é um tesão também. Ouvir, garimpar, pesquisar, sempre tá na busca. Ter edições X ou Y de um disco é um fetiche, sim. Por isso que não é estranho você ter itens repetidos. Lá em cima tem, ó, tem... tá aparecendo três, mas são dois Angels Cry lá novos e tem um anterior. São itens diferentes, gente. Por isso que a gente tem esses itens repetidos, entre aspas, né? E o sexto porque ela é pacoteira mesmo. aderir a uma figura. Então, era isso, meus amigos. Um papo, acho que, bem produtivo aqui sobre por que a gente coleciona, qual a importância das coleções em nossas vidas, o que isso diz sobre nós, que acumulamos, entre aspas, que gostamos de ter esses itens nas nossas coleções. Acumular não é um termo correto, não. O que diz sobre nós é que gostamos de ter esses recortes de maneira física, recortes da vida de maneira física em nossos acervos aqui, que eternizamos a cultura, né? Porque é uma forma de eternizar a cultura também. Enfim, são vários aspectos. Comenta aí por que você coleciona, o que é colecionismo pra você, qual a razão, Cléo, você é colecionar discos. Enfim, muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a Collector's Room sempre. Sua participação é essencial aqui, tá? Comente, compartilhe, assine, mande pros grupos, dá like no vídeo, que ajuda a crescer no YouTube. Se puder conhecer o nosso clube de membros, eu agradeço muito. Inclusive, você poderá participar do nosso WhatsApp, se entrar no Collector's, tem tudo. Valeu, obrigado. Ajuda a gente a entender, eu e todo mundo aqui, a entender o que é coleção, o que é colecionismo, e por que a gente nunca para de comprar disco, né? Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho